Primeiro, o que você me recomenda, doutor Jaceto Cabeçudo? Acho que eu tenho um remedinho aqui, pra poder te dar. Não, não tem não. Só um minuto que eu vou aqui, na farmácia, vou pegar um remedinho pra dar pro senhor. Eu já arrumei pro senhor. Aqui, um remedinho pro senhor aqui. Mas, ué, cadê a minha carteira que tava aqui?